Olá meus amigos, aqui é a Serra do Pedro, no Lago do Ouro, no Pernambuco, na igrejinha. Quando o meu pessoal vem uma procissão aqui, em São Pedro, já mostrei outra serra de São Pedro, mas é em Bom Conselho, aqui é na Lagoa do Ouro, esse gira aqui é de Palmeiras dos Índios, Bom Conselho, a cidade fica ali ó, vocês verem ó, mais lá na frente Garanhundes, muito alto aqui, vento muito forte, se a gente brincar leva a gente pro vento ó, E aí, meu Deus, só vim pra você, lá na frente tem a quadra de Campo Alegre, e eu tô aqui assim daqui, só vim visitar aqui ó, mesmo que é ela, minha velha, aqui mais ou menos, tem que levar a pessoa, bora Nilson, bora lá, mostrar mais a vocês aqui ó, se despedindo da localidade, a gente tem outros compromissos pra hoje, são pedras aqui ó, e o vento é forte, poucas belezas, mas aqui o pessoal vem como um lugar, um local turístico, tipo aí em Palmeiras, Serra do Cristo do Boiti né, aqui é um local também turístico, nesse sítio aqui, nessa localidade, nasceu o fim do Vavó Machado, nasceu nessas arredondezas por aqui, perigoso ó, vou mostrar aqui pra vocês ó, é só uma quedinha ó, é isso aí, com cuidado a gente vai andando né, isso daqui quando o pessoal vem pra procissão aqui, menino, é tanta gente aqui nessa serra, é um amontoado, um em cima do outro aqui, eles vêm pra festa de São Pedro, dia de São Pedro, só que eles faz, faz uma bebedeira aqui enorme, hoje em dia, se é festa de santa, é bebedeira, se é todo tipo de festa, é bebedeira né, é só aproveita pra encher o balcó de cana, vocês vão vendo, é só pedra, não é à toa que aqui é a Serra do Pedro, mas poderia ser a Serra da Pedra, é pedra aqui que tem até umas horas, só a gente vê, e vê na altitude aqui ó, só pedra mesmo, umas baciazinha aqui ó, se quando chove a gente dá água, Serra do Pedro, município de Lagoa do Ouro, Pernambuco, nesse dia, fica a cidade de Leite, então o prefeito ganhou um pouco de voto, ele vai ganhar com meio, lá lá na frente, a gente vê a igrejinha aqui ó, lá a cidade, lá na frente, Lagoa do Ouro, por aqui é a minha mudeza, é isso aí meu pessoal, muito bom dia pra vocês, boa tarde ou boa noite, gente, fiquem com Deus, é isso aí, até mais! Tchau! 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 Tchau!